Música Bom, o Sarau, ele é um espaço para que quem gosta de cantar, de dançar, de citar poemas, de compositor, todo mundo apresentar, mostrar isso ao público, não ficar no anonimato, sabe? Ficar, sempre mostrar, falar assim, isso fui eu que fiz, essa é a minha voz, isso é o que eu penso. As pessoas olham muito a arte como distante delas. E a gente tem que deixar claro que todo mundo pode fazer arte, todo mundo pode ser protagonista da arte, ou da cidadania, ou do seu próprio destino. A arte, o show se completa quando encontra com o espectador, a gente troca a energia, então a gente se contenta e procura contentar as pessoas também. Então esse é o nosso papel, e resgatar a nossa cultura. A gente está ocupando os espaços públicos para valorizá-los, chamar a atenção do governo municipal, para que financie e garanta o financiamento e as atividades. Estou achando bem legal, porque é a primeira vez que eu venho hoje, né? Eu acho que falta um pouco de investimento em cultura, nessa parte aqui na cidade, eu acho que falta. Vários tipos de artes, né? Juntos, assim, eu achei bem legal. Perguntar um pouquinho da sua opinião da exposição fotográfica, o que te chamou a atenção aqui? Muito legal, né? Tem uns grupos que fazem cultura em Campinas, né? Gostei de todas. Ao entrar aqui na exposição, a foto com que me chamou a atenção é justamente uma que eu estou na foto aqui na exposição. Para o hip hop, eu acho que isso daí é enriquecedor e é uma forma também de estar mostrando para o pessoal que é possível. E para quem conhece o nosso trabalho já de décadas e vê a gente recebendo essa homenagem retratada de forma simples, humilde, mas significativa, vem como um incentivo. O que é para o artista se apresentar? É difícil descrever em palavras, porque acho que é sensações, sentimentos, explosão e o que a gente fez foi a arte do improviso. É muito legal quando um grupo de pessoas se reúne com o mesmo objetivo artístico, né? Que é expressar o que pensa, né? Vocês duas que veem o mais saraus? Com certeza, sempre. Imaginava que ia encontrar tanta coisa legal, tanta apresentação, música, adorei a apresentação da dança de sapateado, a minha amiga, encontrei com uma amiga minha aqui também, danças de folclóricas, né? E o calor humano, muita gente, adorei, eu adoro, né? Só tem voz ativa quem tem acesso à informação. A cultura é a informação, a poesia é a informação e a gente acha que esse acesso à informação tem que ser garantido. Ainda não é, infelizmente, por isso mesmo que o Voz Ativa está nessa tarefa de trazer informação crítica para que a pessoa se empodere e empoderada possa nos ajudar a construir um novo mundo. Se a gente precisa do arroz e o feijão para alimentar o corpo, a gente precisa da cultura para alimentar a alma.